Música Alô torcida paranista, primeiro queria agradecer a vocês pelo carinho que vocês estão tendo comigo Finalmente saiu o meu gol, vocês estavam esperando, eu também Agradecer por vocês estarem comparecendo à Capanema E pedir para vocês continuarem comparecendo, agora quarta-feira tem mais uma decisão Espero que vocês compareçam e gritem como sempre estão fazendo Música Música